Fala moololos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Game & Drive-X, Jaspio falando com a continuação do... A continuação da série do Pokémon Rowling! Opa, eu acho que tá muito aqui, tá muito, tá muito, tá muito de... O level do Pokémon tá muito forte aqui. Estão vendo barulhos? Então vamos continuar aqui da Rota 120? Será que eu posso vir aqui ou não? Não, esqueci da continuação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui seria a Rota 120. Vamos lá, vamos andando aqui por aqui. Que porcaria é essa? Então vamos lá, será que é a Rota 120? Acho sim. Nossa, o cara fez, tá muito grande esse mapa aqui. Vai tomar banho. Estou com o amigo Chaves aí, ele disse que não ia falar nada, mas... Calma, não é assim, né? Então vamos lá, acho que vou deixar uma coisinha aqui de novo. Não vai fazer uso, eu acho que vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar... Ah, não sei o que vou deixar não. Ah... Vou levar tudo. Hum, deixa eu ver. Pelo que o Champs falou, esse mapa tá 80% determinado. Eu acho que isso aqui tem que ser depois, então vamos lá. A... Ah, essa aqui seria aquela parte, lá, louca, lá. Da savana, se eu lembro disso aqui. Atenção de 10. Ah, agora eu sei pra que que serve o ouro. O que é que eu vejo na savana, sendo que... Ah, vamos ver, né, o que é que tá aqui. Tá bem criativo esse daqui. Olha, chama o pokebola já. Mas eu acho que isso fez outra parte. Olha, tenta curar. Ou será que é um polvo? Opa, a parte é no bicho. No pokebola. No lobo. Vamos lá, vamos procurar aqui. Vamos lá, vamos procurar aqui mais uma pokebola, se também é uma pokebola do outro lado. Estou vendo outra aqui. Eu tava vendo aqui, o mapa na verdade tá 95% completo. 95% então, beleza. É que ele, é só não falar o que falta mesmo aí. Fala que tá 95% completo. Pelo que eu vi aqui que eu tava andando no mapa, eu acho que tá, tá bem incompleto. Já tenho sido a elite lá, já tem. Olha, achei outro pau aqui. Eita, nossa. Olha o que eu fiz esse aqui. Beleza, agora eu tô acertando. Beleza, vamos parar de rolar. Ah, beleza. Beleza. Beleza, vamos parar de rolar aqui nessa savana aqui. Nossa, vou procurar aqui rápido. Tem uma parte aqui que eu vi, tem uma parte aqui que eu vi e um baú. Ah, não deu esse botão, tem um botão. Nossa, esse botão tá grande. Ah, beleza. Baú vazio, que beleza. Deixa outro baú, se ele que vai tá vazio, não. Tem posição de força, mas por lá. Tá, deixa eu ver aqui. Depois eu volto a ir morrer. Mas deixa eu ver aqui. Ah, não vou sair pro mapa. Ou será que tá, não. Aqui eu nem esqueci mesmo. Ah, parece que tá preparando ali o mapa. Não sei, agora tem dúvida. Ah, é, quando eu fui ver, eu explorar o mapa, a única parte que falta mesmo é uma parte que acho que chama Embedded Cave. É, sei lá. É depois do quinto ginásio? Porque tem uma parte aqui, tá plana aqui. Não, porque no jogo original, depois que se fizer o jogo, bate ele de fora, tem uma caverna lá que tem um obofete lá. Aí parece que só essa parte eles não completaram mesmo. Ah, então beleza. Então deve estar de acordo com o jogo, mas só falta a última parte. Parte, então. Então beleza, porque já tá bem avançado aqui. Pelo que me lembra do jogo, eu acho que já tô perto da... Já tô no centro de ginásio, falta dois ginásios pra conseguir. Vamos pra lá. Olha, uma de aguardirica. Aguardirica, ocelote. Ah, não é ali por quê. Então vamos lá, que cidade essa... Ele ficou ver se... Vamos explorar essas casinhas aqui. Vou falar, pelo que eu vi aqui, deveria. Só preciso achar um fotobolete grande pra mim poder entrar na casa. Ai, caraca. Não gosto desses NPCs, porque eu tava ruim muito. Ai. O que eu tô falando? Então vamos lá. Ah, eu lembro dessa parte. Ali que eu me lembro ia tal oitavo ginásio. Então eu acho que tá faltando um ginásio aqui. Pra me enfrentar. Não, ele seria quando eu enfrentasse o ginásio. Agora eu não sei se aquele metal, aquele ouro e o diamante que eu peguei e o que usei vai influenciar no final do jogo, no palito de forma. Ai, caraca. Desse laboratório ainda. Ai, caraca. Oi, estou confundindo com outro laboratório. Ah, não. Seria aqueles pokémons... Daquele... Como fala? Aquele shopping, né? Não. Que tem a maioria dos pokémons. Seria esse daqui. Ah, o Maxenta, né? É. Agora que eu tô vendo aqui, ele tá... É o Maxenta mesmo. Ah, beleza. Ah, o dinheiro aqui. Ah, não. Agora que eu tô vendo aqui o metal... E o ouro não vai influenciar não. Era só pra comprar as comidas mesmo. Pera que metal eu já usei, né? Então, eu sei que tem que dar essa mão. Mas seria as poções. A gente coloca o dinheiro. Ainda é doberto. Só no menino ia ter alguma coisa no final daqui dessa subida. Ovos. Ah, isso aqui é de graça. Bela vista. Ali é o que eu tô falando. Ali seria... Opa. Ali seria o... Oitavo ginásio. Eu tenho que achar o sétimo ginásio. Caramba. Eu já rodei tudo isso aqui. Só se estiver faltando uma parte que não meia. Ah, entendi. Eu sei que eu vou usar o jabatirito agora, né? Toda ajuda possível. Ah não, não vai fazer merda, né? O que você sabe? Morre. Opa. Acho que batei dois... Assacionei dois bichos. Oh, beleza. Ah, eu vou continuar aqui procurando. Eu acho que eu vou comprar uma armadura aqui. Esperança nível 5. Eu não sei se eu vou usar. Eu acho que eu vou comprar só capacete... Não, isso aqui não. A armadura... O peitoral... E a calça. Caraca. Mas só quando vocês fizeram o jogo mesmo. Então só essa parte que faltou pra colocar no... É, segundo ele... Tanto é que tem uma placa lá. Eu só... É. E ficar na... Perto da rota 103. 103? E parece que ela só abre depois que vocês fizeram a Elite 4. No jogo, pelo menos, né? Essa parte eu não me lembro do jogo. Eu encerrei o jogo, mas eu não vi essa parte não. Então, eu dei uma olhada lá. Aí, tipo, tem uma parte de mob lá. Meio impossível de... E tem um item no meio. Meio impossível de você passar. Mesmo eu não faço. Aqui... Ah, entendi. São várias teias lá no meio. E tem uma parte também de spawner. Ah, então por isso. E na frente tem uma placa avisando que não tá completo. Valeu. Eu acho que eu tenho que procurar depois. Ah, esquece. Achei o ginásio. Ah, não. Não sei nada. Então, eu acho que tá faltando o sétimo ginásio. Pois eu tinha que entrar ali dentro. Seria no oitavo ginásio. E o sétimo ginásio eu não sei se eu passei ou se eu ainda tenho que passar. Ai, caraca. Deu uma travada de leve de novo. Então, aí eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou procurar o primeiro ginásio onde que tá. Pra me trazer no próximo vídeo. Ou se... Eu procuro... Eu mostro procurando em um vídeo. Porque eu não vou assim a pé. Vou pegar o pedido e vou ficar... Planando assim, procurando aí. Eu sei que também a parte do... Onde que você acha o Rayquaza. Tá bem representada também. Aí no caso eu dou uma olhada lá e aparece o... Como que chama aquele bicho lá? Não, Caiogre. É o... Rayquaza. O... Qual era o nome? Não, não. É. Eu sou épico, velho. Então eu vou dar uma checada lá no final. No final que vai aparecer? É. Porque no meio do jogo você acha também o... Rayquaza. Rayquaza, não é? É. Você tem que subir numa torre lá e fazer um... Tipo, um puzzle lá e tal. Ah, então o Rayquaza eu já sei onde que tá. Então no próximo vídeo eu posso achar... Pegar o Rayquaza lá. O Zito que tá no Rayquaza. Rayquaza. Sei lá. Eu vou acabar esse vídeo por aqui e eu provavelmente vou procurar o sétimo ginásio, que é pra enfrentar. E mostrar onde que eu passei em branco aqui. Sei lá. Eu acho que eu acabei de achar aqui e eu passei reto. Passe reto não. Eu vim por aqui e deixei pra lá. Pera. Deixa eu ver aqui. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou aqui. O melhor, depois eu passo essa fase aqui, essa parte. Porque provavelmente ali estará o sétimo ginásio. Se não tiver, aí a gente vai ter que procurar mesmo. É... Eu vou tentar sim fazer o vídeo de novo. De novo assim. Digo, no próximo vídeo. Falando com o Santos, assim. Mais ou menos assim. Não. Começando mesmo. Seria tipo um teste agora que a gente tá fazendo. É. Vou tomar o braço aqui. Ah, é. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai enfrentar aqui essa parte aqui. E... Eu vou direto... Vou dar um corte no vídeo e ir direto no Rayquaza. Pra tentar mostrar essas duas partes pra vocês. Então é isso. No próximo vídeo a gente passa essa caverna que está atrás do meu carinho aqui. E valeu por ter assistido. E falou. Você quer falar alguma coisa? Não. Só. Então beleza. Vou ver. Valeu por ter assistido e até mais. Tchau.